Bom, preste bem atenção porque hoje eu vou estar te ensinando a como conseguir um dos itens mais difíceis da nova update aqui no Blocks Fruits. Então, ó, o negócio é o seguinte, hoje vamos falar nada mais, nada menos do que a Curse Dual Katana. E pra você poder despertar ela, primeiramente você tem que ter alguns requisitos, algumas dicas que eu vou dar aqui pra você, pra auxiliar você nessa jornada e fazê-la o mais tranquila possível. Primeiramente, tem aí pelo menos 500 bônus, né, porque se você tiver sorte, sua vida vai se facilitar. Ah, segundo, esses são obrigatórios, né, o Bonnie também, mas esses são obrigatórios. Você precisa ter 400 de maestria, tanto na Yamaha, tanto na Tushita, você escolhe. Eu, particularmente, eu prefiro mais a Tushita, eu tava terminando de upar a Yamaha, então eu vou pegar a Tushita aqui agora, porque eu, particularmente, prefiro mais a Tushita. Então, vou equipar ela, né, e vocês podem ver que a Yamaha tá com 400, a Tushita também. E, bom, tendo esses, é, os 400 de maestria na duas espadas, se você vir aqui falar com esse cara, é, ele vai falar pra você, vai te desejar boa sorte. E dando a volta aqui, ó, nesse castelo, nessa torre aqui, que fica em cima aqui, ó, da mansão, na parte de trás, essa porta aqui vai se abrir. Nisso, você vai chegar dentro desse local, e é aqui, resumidamente, onde vai acontecer todo o desenrolar dessa história. Na direita, nós temos uma tocha, um pergaminho, né, à esquerda também temos. Então, vamos primeiro começar aqui com o pergaminho da direita, aonde a gente, é, vai ter que fazer as missões. É, existem três missões aqui, e, basicamente, vamos lá pra primeira, que se chama Dor e Sofrimento, né, vocês podem ver ali. E, bom, basicamente, pra você concluir essa missão, você vai ter que ir lá pra Ilha das Hidras, e, vindo pra cá, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ir... É, cadê? Mano, tô perdido pra cá. Você vai ter que ir lá embaixo, aonde ficam os zumbis, aonde tá a Yamaha. E, bom, aqui embaixo, você vai quebrar essa parede, então, mano, venha com alguma coisa que tu consiga quebrar. E tu vai enfrentar esses menininhos, na verdade, tu vai deixar eles te derrotarem. E isso, você tem que estar com a Tuxita na mão. Então, ó, vocês podem ver que eu já ganhei ali, ó, a Lucard Fragmento. Então, beleza. Primeira missão concluída. E, lembrando, não vai esquecer esse detalhe que tem que ser com a Tuxita, tá? E, bom, vindo aqui agora, a gente vai ter acesso à nossa segunda missão. A segunda missão, no caso, é a Race of the Mystery, que, basicamente, é a neblina misteriosa, algo do tipo, como você preferir chamar. Bom, essa daqui, mano, vai dar um pouco de trabalho, porque, basicamente, você vai ter que sair aí, andando ilha por ilha, procurando todos os mistérios escondidos à tarde da neblina, né? E o que seria esse mistério que você deve estar se perguntando? Se eu for aqui com o meu Haki da Observação, você vai perceber que, talvez, daqui a um tempo, eu encontre alguns NPCs que têm... que eles estão amaldiçoados, se é que eu posso falar dessa forma. Que, no caso, são esses carinhas aqui, ó. Todos esses NPCs com a bola roxa vão ser o que você vai ter que derrotar. E, olha, nem necessariamente... Eita, já foi um? Tá, ok. Derrotei. Agora faltam mais quantos? Esse aqui estava com a bola roxa também? Será que é só um com cada? Interessante. Bom, vamos continuar na caça. Tá certo. Quando você terminar, a neblina vai desaparecer, e você também vai ganhar mais um, né, do queridíssimo aqui, ó, Alucard. Então, depois disso, você vai fazer o seguinte. Eu te recomendo você pegar a Buda, caso você queira ter um pouco mais de facilidade. Mas, se você quer ser um pouco hardcore igual a mim, né, você pode acabar indo com a Dor, né? Porque, basicamente, tudo você vai precisar, né? No futuro, aí, você vai precisar do dano da espada. Então, enfim. Bom, vamos voltar lá pro templo. E a gente pode vir pra cá direto e fazer a nossa terceira missão, que é o Fear the Repeater. Na verdade, é Reaper, né, que eu acho que seria ceifador. Mas, enfim. O que a gente vai precisar fazer agora, né? Meu Deus do céu. Eu até tirei o barulho aqui, porque eu já não tava mais aguentando, mano. Eu passei muito mal naquele desafio da neblina, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar girando aqui, até a gente conseguir o negócio pra poder invocar o ceifador. Então, é daqueles piques, né, mano? Vamos ficar aqui, vamos ver se a gente tem a sorte. Por isso que eu falei que a gente ia precisar dos 500 de pone. Porque se eu girar e não conseguir, aí lascou do pé do pangaré. E eu acredito que pode ser qualquer pessoa que pode spawnar ele, tá? Não precisa ser necessariamente eu ou você. Pode ser qualquer um. Então, se tem algum amigo seu aí que tem os bones, né, e pode girar pra você, já fala aí. Eu, no caso, tenho mais três giros. E se eu não tiver essa sorte, mano, a gente não vai conseguir spawnar ele, não. Temos mais dois giros. Vamos ver... Mais um e... É, família, infelizmente a gente não vai conseguir agora, né? Porque eu vou ter que formar mais bones pra poder conseguir esse negócio. Bom, gente, eu não tava conseguindo invocar o Reaper. Eu já tinha tentado uma vez, não consegui. E o Nicolas entrou e acabou girando. Então, bora lá, Nicolas? Vambora, vambora, vambora. Ih! Ah, não consegui entrar. Por quê? Porque eu fico em zona de PVP, zona segura. Você tem que ir pra um local que não dê dano. Ah, meu Deus do céu. Então, pera aí que eu vou aí te buscar, porque senão vai demorar... Salve-me, salve-me. Aqui, ó, tô na frente da mansão. Adeus. Eu acho que eu não consigo... Mano, o ruim é isso. Eu não consigo voltar. Aí já tá aqui, já vou spawnar e vou derrotar sozinho. Não, se quiser, pode até spawnar ele, porque eu não preciso spawnar ele. Eu tenho que morrer pra ele, mano. Posso, posso? Pode. Shazam! Pera aí, deixa eu morrer aí primeiro. Eu só tô aqui de olho nele. Vamos lá. Fijando pra ele não correr. Ô, que titeza, viu? Vem cá. Vem. Vai perder mais bounce aí, Joãozinho. É, pois é, né? Ó, ó, foi esse dele também aqui, ó, comigo. Loading. Aí, moleque! Valeu, Nicolino! Posso derrotar? Não, fica à vontade. Bom, agora eu preciso invocar umas tochas, uns negócios que tem aqui, pelo que eu entendi. O que é isso aqui? Tá, eu preciso... Ah, tá, é essa tocha aqui. Aí, molecote! Nicolás, o negócio aqui tá louco. Tá mesmo aqui, viu? Ave Maria. Ui! Eu vou de base. Você não vai conseguir derrotar ele? Ah, você não tá de Buda, né? Não. Bom, agora o que eu preciso é derrotar todos esses personagens aqui. E cada... Se eu não me engano, tem três tochas pra eu estar ativando, ó. Tem outra aqui. Então, tipo assim, é só eu... Ai! Não morrer pra esses bichos aqui, mano. Não posso morrer, não. Tome. Tome. Cara, é uns esqueletos feios que eu nunca vi na vida. Acho que só fez pra isso mesmo. Que isso, Nicolás? Não pode falar assim dos esqueletinhos. E eu tô num mundo que provavelmente eu nunca mais vou voltar. E eu acho que essa é a última tocha que tem pra gente poder ligar. Porque se eu não me engano, são um total de três. Eita, pega. Agora tem um boss ali, velho. Um boss? Eu não consigo ter ajuda não, né, nisso? Não. Nossa senhora, pera aí que o negócio agora seduz. Porque eu acho que se eu morrer aqui, lascou. Não vai de base não, Joãozinho. Pra conseguir outro desse. Não, relaxa. É que eu fui confiar, falei assim, mano. Eu vou de... Vou de... Como é que chama? Eu vou de Dorp. Porque daí não tem nenhum BO, né, mano? O papai aqui é monstro. Vai, putz, juro, putz. Aí eu acabei me lascando. Toma. 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 Aí, agora só tem o boss. Agora acho que tá safe do Bason. Cara, quem que é esse maluco aqui? Nunca vi na vida. Será que não é mais uma pessoa aleatória? Nossa, eu ia falar que ele não era um boss, mas, cara, eu... Ele é sim. Tá escrito boss o nome dele. Mas é fortezinho ele. Ah, razoável. Ah, mas o Joãozinho é melhor. Não é bem assim, não. Se eu não tomar cuidado, ele me mata. Deixa eu ver. Eu tô usando o negócio do catacolho. Deixa eu ver se eu consigo te enxergar daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu consigo. Eu tô pra cima. Eu tô pra cima de tu. Ai, calma aí que tá difícil aqui. Olha pra cima. Ué? Eita, rapaz. Tá aparecendo não, João? Ah, não. Não é possível nisso. O quê? O bicho caiu. O bicho caiu e não voltou mais, cadê ele? Vai em busca. Mano, eu não consigo cair aqui. Mano, e agora? Ele bugou. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, não. Tá de sacanagem que eu perdi o negócio. Não, 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 não. É, família, realmente bugou. Não imaginava que dava pra acontecer isso aí. Mas agora, mano, o mundão girou, né? O que que a gente fez? A gente zerou o joguinho. A gente foi esperto. Já virei logo da Buda já, mano. Pra não dar nenhum BO dessa vez, velho. E vamos de Dali. Dali, Daini e Dolly. Mano, eu não imaginava que o negócio... Tipo assim, que dava pra jogar o bicho lá longe, né? Tipo, mano, eu devo ter sido muito sortudo pra isso acontecer. Porque, tipo assim, eu consegui fazer ele voar por cima do negócio e ele nem voltou pra ir, né? Então, tipo assim, né, mano? Eu até fiquei esperando aqui. Depois eu tentei pular, porque isso aqui cai direto no mar lá. E, ó, agora que eu consegui, abre o portalzão aqui, ó. E pronto. Mais um Alucard Fragmente. E se a gente for contar agora, o lado direito já acabou. Que é o da Yamaha. Agora, ao contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Yamaha no lugar pra enfrentar as coisas da Tushita. Então, vamos lá primeiro. Que agora a gente tem o Doc Legend. E pra essa missão, eu vou usar a Dork. É bem mais fácil. Mas se você tiver paciência e quiser ir com outra fruta, sinta-se à vontade. Basicamente, o que a gente vai ter que tá fazendo aqui? A gente vai ter que tá conversando com vendedores de barco aleatório. Sim, isso mesmo. Vendedores de barco. Todos eles que tiverem com a seguinte opção. Pardon me. Você vai conseguir tá fazendo essa missão. Lembrando que vem aqui na última opção pra poder ver. Então, né? Ele vai falar aqui. Ei, Traveler. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer que a primeira literalmente já foi. Deixa eu ver falando aqui com isso daqui. se a gente vai conseguir também fazer a mesma coisa. Ó, tá vendo que não apareceu o 3 de 3? Então, quando aparecer 3 de 3, quer dizer que você já vai conseguir. Então, tipo assim, tu pode... Eita, que susto. Eu vim pro lugar que eu não deveria ter vindo. Ai, ai, eu vim pro pior lugar possível. Mas quando tu vê aqui, ó, 1 de 3, já pode ter certeza que a missão tá funcionando. Então, ó, você já pode vir aqui mais uma. E só vai ficar faltando o último, né? Que... Vamos fazer o teste? Vamos escolher um lugar aleatório aqui? Mano, vamos pra grande árvore, vai. E aqui, ó, vamos ver se ali a gente consegue. Já tô chegando ali. Lembrando que é só os... Os caras do barco aqui com... Esse, o normal, tá? Não é o outro. 1 de 3, então, perfeito. Mais uma missão concluída. Até o momento é pra você tá com 4 Alucard. Então, né, agora que o pergaminho aqui já foi, não tem mais nada pra gente poder fazer, né? A gente vai pra segunda missão, que essa daqui é um pouquinho mais chata. E a gente vai precisar ir pro castelo, mano. E simplesmente esperar uma das rides que acontece aqui. Que é quando, literalmente, todo mundo decide invadir o castelo. E, meus amigos, começou, cara. Começou, eu nem tava aqui, mas agora eu já tô. Tô de budinha aqui. E, mano, já... Ah, a gente ganha ectoplasma agora derrotando os bichones aí. Ainda é que você não sabia. Ganhei um ectoplasma? Ah, aqui agora a ride do castelo tem como dropar ectoplasma? Que da hora. Bom, a gente só precisa derrotar isso daqui, né? Eu recomendo a Buda, né? Mas se você aí, né, tiver outras oportunidades aí, né? Quem sabe? É, enfim. E eu consegui... Não, pera. Ah, eu ganhei um fragmento de vampiro. Achei que eu tinha conseguido, mas é um negócio, tipo, outro negócio... É, outro drop. A gente só consegue vencer isso aqui quando derrota o tanque, que no caso é esse próximo aqui, ó. Então vamos de dar... Cara, de Budinha é muito fácil, mano. De boa! E pronto. Ganhei uma fruta, que no caso veio a bomba, e ganhei mais um alocard fragmento. E agora a última missão, ela pode ser fácil e ao mesmo tempo não tão fácil. Seria a Solace, onde a gente teria que tá derrotando a Big Mom enquanto derro... Tem uma música. Então eu vou ativar o som aqui pra ver se alguma coisa mudou. Tá, ok. Então, por enquanto, nada. Isso aqui que eu fui apenas ver nas coisas. É, eu salvei esse PowerPoint lá, então deixa eu voltar pra lá. E vamos tentar derrotar a Big Mom e a gente tem que derrotar antes que acabe essa música. Eu acredito que quando a gente der o primeiro hit, provavelmente a gente comece a tocar a música. Mas vamos ver. Tá, até agora, por enquanto, nada. Já vamos fazer o seguinte, já. É, vamos pegar aqui um item pra poder dar mais dano enquanto a gente bate. Vamos pegar o óculos do cisnei aqui. Vamos ativar o haki. Se transformar. E vamos de Dalian. Vamos lá, 3, 2, 1. Eu acho que é essa a música, ó. Vamos ver se eu consigo derrotar sozinho, senão eu vou ter que chamar alguém depois. Vamos lá. Tá, já foi metade da vida. Vamos ver se sozinho eu consigo, véi. Vamos. Eu tô com o Sharkman e a maldade. Se tudo der certo, beleza, moleque, conseguimos. Quando a gente derrota, a gente é teleportado pra cá. Onde a gente basicamente tem que fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro, né? Onde a gente tem que ativar as tochas aqui, ó. Então, quando você coisar tochas, você já vaza. Já vaza. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É isso. Nossa, olha a música. Não preciso mais de você. Achei que ia ser mais difícil, que talvez eu ia precisar de ajuda, mas... Acabei que no final das contas nem precisei. Tá, vamos ver. Tem mais alguma tocha por aqui? Aqui, ó. Tem mais uma. Vambora. Não precisa estar derrotando usando a espada agora. E outra coisa que é importante, tá? É, daqui a pouco vocês vão precisar sim do plano da espada e eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos derrotar aqui. Acabar logo isso aqui, de uma vez por todas. Onde tá a última tocha? Ah, tá aqui, ó. Tá, beleza. Tomou um hitzinho ali, mas nada demais. Toma. Tem alguém de light aqui que tá meio bagaçante. Vambora. Ah, isso aqui vai ser de boa. Lá, lá, ali. Tamo no portal do céu. Toma, 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 toma. Pronto. Pronto. Agora a gente vai voltar lá pra esse templo. E agora é só a gente falar aqui que pronto. Acabou. Fizemos a última missão. E agora é só a gente vir, tá interagindo aqui, seis chars de alucard. Ó lá. Que da hora, ó. Eita, pega. Desceu o negócio. E aqui dentro apareceu o esqueleto que tem o item, ó. Se a gente tentar dar dano... Tá vendo que não desce a vida dele? Ó. Não dá dano. Por quê? Porque a única maneira da gente derrotar ele é com espada. Então por isso que aqui você vai precisar ter o dano da espada. Entendeu? E mano, venha de... Venha de Buda, velho. Porque olha a vida que esse bicho me tira, velho. Vou tentar ficar correndo aqui, velho. Dar um jibre no bicho. Nossa senhora. Definitivamente, mano. Isso aqui foi difícil de conseguir, hein. Mas a gente, ó. Vai derrotar. E pronto, molecote. Cadê? Ah, moleque! Olha nas minhas mãos. Ih, rapaz. Ih, ó. Nossa senhora. Nossa, fui amassado, velho. Não, eu quero voltar lá em cima. Caramba, mano. Que doideira, velho. É as duas, mano. Ó. Nossa senhora. Olha. Isso aqui deve fazer um abalo. Eu quero derrotar aqueles esqueletos lá, velho. Vamos embora. Cadê eles? Eles vêm aparecer aqui do nada pra atirar uma com a minha cara? Nossa, mano. Eles não contam mais fria? Nossa, não contam mais fria, velho. Nossa, eu acho que é mesmo, tipo assim, pra gente vazar daqui, né, mano? Caramba, que doideira. Não conta mais fria. Oxe. Mas tá bom, né? Vamos de upar. Tá. E agora que a gente tá com a nossa Dual Katana. Mano, eu quero muito poder ver e testar ela. Eu primeiro vou tirar o meu item aqui, né? Pra não interferir em nada. Então, vamos lá. Sem o Haki, ela tira 2.230. E com o nosso Haki, ela tira 2.612. Ela tem um ataque bem rápido, ó. Onde dá os três hits e já tira 10 mil. A primeira habilidade dela é o Z. Eita, pega. Eita, bexiga. E o Z... Nossa, mano. Eu fui muito longe, velho. Vou segurar aqui de novo. Pera aí. Vamos juntar mais aqui. Caramba, mano. Olha isso aqui. Nossa, ele escolhe um. Tá, segurei o máximo que deu e... Play. Tá, e esse daqui se eu só soltar? Ok. Não faz nada demais. O negócio bruto é segurar ali mesmo, hein? É bom eu sempre dar um pulo, assim, em jogar as habilidades. Porque o negócio agora tá todo diferente, né? Tá, é isso. Ok, ok. Caramba, mano. Muito OP. Cê tá doido. Ai, ai, mano. Eu acho que depois... Mano, por mais que deu muito trabalho, eu acredito que valeu a pena. Porque agora... A gente tem mais uma espada mítica. O último que a gente poderia pegar. Não aproveite de 17.3. Não aproveite de 17.3.